O desmatamento em áreas protegidas na Amazônia caiu quase quatro vezes, segundo o Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Segundo o monitoramento de imagens de satélites em terras indígenas e áreas de conservação, a área devastada no ano passado foi a menor registrada em nove anos. Em relação ao ano anterior, passou de 1.431 quilômetros quadrados para 386. O Imazon explica que estes territórios são prioridade na preservação e a devastação em áreas protegidas é feita depois de invasões ilegais que levam a conflitos com os povos e comunidades tradicionais. Apesar da queda geral, há locais onde a destruição segue intensa. Igarapé-Lage, em Rondônia, com crescimento de 300%, assim como o território Waimiri-Atroari, entre o Amazonas e Roraima. Na mesma região, a terra Yanomami registrou aumento de 150% na devastação. O Amazon também registrou queda de 62% no desmatamento de toda a Amazônia entre janeiro e novembro de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022. O Amazonas e Rondônia O Amazonas e Rondônia